Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News na noite desta quinta-feira com reportagens, entrevistas e algumas reportagens que nós separamos especialmente para você dos principais fatos que ocorreram ao longo desta quinta-feira e claro também trazendo abordagem de conteúdos separados e editados pela central da Bitcoin TV de produção e conteúdo. Destacando também que a programação da Bitcoin TV você pode acompanhar além do www.bitcontv.com.br também nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal do YouTube. Já vou trazer um destaque muito especial para vocês, uma reportagem exclusiva e especial de Ivan Esgaraboto, o nosso jornalista. Ele esteve conversando com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Priscila Dib e nesta entrevista foi falado sobre diversos assuntos, entre eles a interdição da JBS na REC por causa do surto do coronavírus e os desfechos que levaram ao entendimento por parte da promotoria para fazer esta solicitação. A gente vai trazer para você agora esta entrevista para lá de especial que traz um contexto na sua totalidade dos principais fatos abordados. Vamos conferir o que o Ivan Esgaraboto conversou com a promotora. O Ministério Público do Trabalho solicitou a interdição da JBS, da unidade JBS, de Ana REC nessa quarta e a decisão na justiça será na sexta. Como ficou essa situação agora? Olá. Olá, boa noite. Então, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública pedindo o afastamento de todos os empregados e terceirizados, então de todos os trabalhadores da unidade, por 14 dias e a partir do décimo dia de afastamento, realizar uma triagem nesses empregados, nesses trabalhadores e submetê-los todos a testagem para a detecção da Covid-19. A partir, então, dos resultados desses testes, porque foi também apresentado todo um protocolo de testagem por meio do Ministério Público do Trabalho, e então, a partir dos resultados é que vai se determinar o momento do retorno desses trabalhadores. Por isso, o pedido é por, no mínimo, 14 dias, né? Como que ocorreu esses desbordamentos do processo? Qual que foi a solicitação e o encaminhamento para o Ministério Público do Trabalho? Então, nós detectamos inúmeras irregularidades, né, na unidade, além, obviamente, do pedido de afastamento dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho também solicita a adequação de diversos pontos da indústria, né, do frigorífico, para adequação, então, de pontos de aglomeração, distanciamento entre trabalhadores, adequação do fornecimento de máscaras, adequação até no dimensionamento do SESMIT da unidade, porque, no momento de pandemia, as empresas têm, em verdade, contratado mais profissionais da área de segurança, da saúde, e a unidade do bairro Anarrec, de Caxias do Sul, da JBS, está com o quadro incompleto, em desacordo, inclusive, com o que prevê a NR4, né, do Ministério da Economia. Temos irregularidades em refeitórios, investiários, diversos pontos da indústria, né, e o que colaborou, efetivamente, para essa análise, que, no entendimento do Ministério Público do Trabalho, assim como no entendimento do próprio Conselho Municipal de Saúde de Caxias do Sul e da Secretaria Municipal de Saúde, exigindo essa paralisação, foi a detecção de um descontrole por parte da unidade, no que diz respeito aos trabalhadores, que podem hoje estar ou não contaminados. Porque foram identificadas inúmeras irregularidades relacionadas ao que a gente chama de vigilância ativa. Então, um afastamento dos trabalhadores por um prazo menor do que o determinado, recomendado pela própria OMS, a não avaliação e identificação de contactantes com trabalhadores suspeitos e confirmados, trabalhadores, assim como suspeitos, afastados por um período menor, sem avaliação, inclusive, do que gerou esse motivo do afastamento, foram encontrados diversos atestados médicos sem indicação dos sintomas e mesmo do motivo pelo qual foram emitidos, sem identificação, sem uma pesquisa, um monitoramento por parte da empresa. Todos esses indícios, além de diversas outras irregularidades, que constam todas comprovadas na ação civil pública, por meio de fotografias, de relatórios, de fiscalização, foram, então, o embasamento desse pedido do Ministério Público do Trabalho. Essa interdição, ela pode se dar de qual modo? Total, geral, paralisação ou parcial em alguns setores? Então, o pedido do Ministério Público do Trabalho é de todos os trabalhadores da unidade, porque não é possível, pela sistemática que havia sendo, que vinha sendo implantada na empresa, não é possível identificar em quais setores esses trabalhadores estão. Então, é necessário dar um passo de retorno, né, por parte da unidade, para, de alguma forma, reduzir ou segurar esse crescimento exponencial de casos, e aí sim, a partir da retomada do controle da situação, voltar à produção normal. A ideia do Ministério Público do Trabalho, isso é importante de ser dito, não é paralisar empresas, não é impedir a produção, mas é sim garantir que a produção ocorra de forma segura. Não adianta deixarmos que esses casos se acumulem, né, tem mais de 100 empregados hoje na unidade afastados por síndrome gripal, temos 21 confirmados, né, por teste confirmado de Covid-19, temos dois trabalhadores hospitalizados hoje, então não adianta continuar uma produção desenfreada, numa situação e um contexto de descontrole, porque daqui a pouco a própria unidade para por falta de trabalhadores. Então, a ideia é trazer, né, retomar esse controle por parte da unidade, garantir que esses trabalhadores desempenhem suas funções com segurança, e aí retomar a produção normalmente no município. A fiscalização do subestabelecimento, quando que ela começou, e as medidas recomendadas pelo Ministério Público do Trabalho, estão sendo cumpridas? Não, elas não estão sendo cumpridas, tanto que motivaram o ajuizamento da ação civil pública, né, se estivessem sendo cumpridas, o Ministério Público do Trabalho não pediria, em hipótese nenhuma, a interdição de uma unidade, se não tivesse um motivo muito relevante por trás deste requerimento, né. Nós recebemos as primeiras notícias no final de março, foram feitas várias fiscalizações na unidade, foram dados diversos prazos para cumprimento, no dia 3 de abril, nós encaminhamos uma recomendação para a unidade, para que adotasse medidas, e o que nós estamos vendo? Foram adotadas medidas? Foram adotadas algumas medidas, mas a maioria delas, ou não foram corretamente implementadas, ou não são suficientes. E nesse processo, sobretudo relacionado à saúde dos trabalhadores, existe um comprometimento grande da forma como as coisas estavam sendo conduzidas na unidade. Se a empresa voltar atrás, e acertar esse termo de ajuste, conduta, o processo para, como que funciona isso? Sim, o Ministério Público do Trabalho está sempre aberto à negociação com qualquer uma das empresas, né, que estão sendo investigadas. A ideia é sempre resolver qualquer tipo de conflito de forma consensual, e estamos, logicamente, abertos para recebimento de qualquer proposta por parte da empresa. Será analisada, será discutida, e será ponderada, então, as melhores formas, né, de atingirmos esse objetivo que me parece que é comum, né. Nenhum de nós quer trabalhadores adoecendo numa unidade enquanto desempenham suas atividades, né. E quais os próximos passos agora nesse caso? Então, os próximos passos, o Ministério Público do Trabalho, então, ajuizou a ação civil pública hoje. Na tarde de hoje, foi designada uma audiência para as 15 horas da sexta-feira, e foi concedido o prazo de 48 horas para a empresa apresentar uma manifestação. A partir dessa audiência, então, é que, depois dela, o juiz vai, o juiz da sexta-vara do trabalho de Caxias do Sul, vai apreciar o pedido do Ministério Público do Trabalho para deferir ou indeferir conforme a apreciação. Procuradora Priscila Tibi Schwartz, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Bit.com TV. Imagina, estamos sempre à disposição. Até mais. Interessante destacar que a procuradora também está debruçada sobre muitos outros processos relacionados do Estado e tem um profundo entendimento de todos os desdobramentos referentes a esses andamentos. E cabe também destacar que temos de manter um grandioso foco para não permitir ou entender como poderá se propagar possíveis outros surtos aqui no município. Nós vamos agora também trazendo para você ele, o nosso coach financeiro Nathanael Buogo para a sua análise financeira desta noite. Nathanael Buogo, com você. Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou te ensinar como cuidar de suas finanças. Você quer definir objetivos financeiros realistas a curto, médio e longo prazo? Ter alguém que lhe auxilie com hábitos financeiros saudáveis? Combater as crenças limitantes que te impedem de prosperar? Acompanhar de perto a jornada que te leva à prosperidade? E potencializar seus ganhos com geração de renda? Se você está cansado da situação atual e quer alguém que vem estar a seu lado para cuidar de suas finanças, estou aqui. Entre em contato, pois temos muitos assuntos para tratar de finanças. Governo do Estado regulamenta a prova de roupas e calçados nos provadores, né? Prática que já estava por alguns meses proibidas e vetadas estava dificultando a concretização de vendas. Nós vamos estar agora verificando, né? com uma entrevista que foi realizada aqui hoje na Bit.com.tv com a Idalice Manchini, presidente do Cinde Lojas e ela traz uma abordagem sobre este novo posicionamento por parte do governo e ela aponta que isto é um no seu modo de ver um grande incremento e aumento de vendas para esse período do dia dos namorados. Vamos prestar atenção em trecho que nós separamos para você desta entrevista. Nós estamos bem contentes. foi uma demanda que a partir do momento que nós tivemos a reabertura das lojas com 50% que ainda é o que prevalece no decreto 50% da capacidade a gente começou a trabalhar esta prova dos produtos tanto no vestuário quanto no calçado e junto com a federação o governo do estado e o governo municipal que sempre que sempre está nos atendendo com reuniões junto com o secretário junto com a secretaria da saúde depois aí de dois meses então levando levando ao conhecimento do governador que não existe um perigo maior entre provar as roupas na loja ou em casa que seria a mesma coisa já que provar em casa estava liberado e na loja não e agora essa semana segunda-feira a gente se reuniu novamente numa audiência com o nosso prefeito municipal e também eu fui convidado junto nessa reunião o presidente da CDL o Renato Corso mais o presidente da SIC Ivanir Gasparin onde a gente reafirmou a necessidade que os lojistas estavam precisando que seus clientes provassem o produto e a gente fez um protocolo mandou a Porto Alegre e então o governador acatou a nossa proposta com todos os cuidados com todas as normas tem muita regulamentação em cima disso mas assim está liberado a prova dos produtos continua ainda proibido Melissa toda aquela peça que precisa ser provada mas que passa pelo rosto tipo uma blusa de malha uma camiseta nada pode passar no rosto ainda isso continua proibido nos demais produtos pode ser provado desde que tenha né tem todo um protocolo normas para ser seguidas de higienização no provador fazer higienização das peças ter disponível álcool gel próximo dos provadores usar o steamer que é uma um vapor a mais de 100 graus né e que isso também higieniza as peças dá um tempo entre uma prova e outra então tem uma série de cuidados que com certeza o nosso lojista já e a previsão do tempo aponta para temperaturas um pouco mais amenas do que em relação a esses últimos dias mas também traz o destaque de instabilidades e chuvas para esta sexta-feira que vão perdurar ao longo do dia inteiro a previsão do tempo destaca que as médias mínimas ficarão beirando a casa de 8 a 10 graus e as máximas ultrapassarão levemente a casa dos 15 graus em alguns períodos podemos ter picos registrados de 17 graus os acúmulos não são tão significativos e até mesmo podemos ter localidades com pouco mais de volumes em outras partes aqui da região serrana talvez possa nem ocorrer a ocorrência de queda desses volumes é o que aponta por enquanto os números que nós temos separados para vocês mas vocês acompanhem a programação da Bit.com TV que nesta sexta-feira a partir das 8 horas da manhã dentro do Bit.com Bom Dia a gente vem atualizando passo a passo para você o nosso Bit.com News fica por aqui nós agradecemos o carinho de todos mas amanhã nós estaremos aqui novamente com você um grande abraço tudo de bom uma boa noite quer mais informações www.bitcomtv.com.br nossas redes sociais também estão ativas facebook, instagram, twitter e o nosso canal do youtube uma boa noite e o nosso canal do youtube 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 e o nosso canal do youtube